Estamos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e em seguida entoarmos o hino de Irati. Cura de um homem de mão seca. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava, achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os esquibros e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca, levanta-te e põe em pé. Aqui no meio, ele se levantou e ficou em pé. Diz-lhe Jesus, pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. E relançando os olhos sobre todos, disse ao homem, estende tua mão. Ele estendeu e foi restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. São fontes Teu perfil me levam Sempre mais Lá no Morro A linda imagem Que é nosso Jovem do Pelicário Lembrará A posteridade O teu Felicito em Trenário Solicito ao senhor primeiro secretário Que faça a verificação de quórum Oito vereadores Oito vereadores, quórum legal Havendo quórum legal Sob a proteção de Deus Declaro aberta a quinta sessão ordinária Do segundo período do quarto ano Da vigésima quinta legislatura Submeto a ata da sessão ordinária Anterior realizada Em vinte e dois de agosto de dois mil e dezesseis A discussão Com a palavra o vereador Hélio de Mello Quero me abster do voto Por não estar presente na sessão Não havendo manifestação contrária Declaro a ata aprovada Por sete votos favoráveis Solicito ao vereador Primeiro secretário Que faça a leitura do expediente Recebido do executivo Ofício número cento e vinte e um barra dois mil e dezesseis Excelentíssimo senhor Wilson Minon Presidente da Câmara Municipal de Irati Senhor presidente Através deste Vimos a presença de vossa excelência Encaminhar para apreciação O projeto de lei abaixo relacionado Projeto de lei número cento e sete barra dois mil e dezesseis Súmula Crie o Conselho Municipal dos Direitos da População Idosa A Conferência Municipal dos Direitos da População Idosa E o Fundo Municipal dos Direitos da População Idosa E da Outras Providências Na certeza que nosso pedido será alvo de atenção Desde já agradecemos Reiterando o voto de consideração e apreço Atenciazamento de Lom Rogério Burgatti Prefeito Municipal Projeto de lei número cento e sete Barra dois mil e dezesseis Súmula Crie o Conselho Municipal dos Direitos da População Idosa A Conferência Municipal dos Direitos da População Idosa E o Fundo Municipal dos Direitos da População Idosa E da Outras Providências Artigo primeiro O Conselho Municipal dos Direitos da População Idosa Órgão autônomo Paritário Permanente Consultivo Deliberativo Fiscalizador Da política pública da pessoa idosa Em articulação com a Secretaria Municipal de Assistência Social Com perspectiva transversal E intercultural Em toda administração pública E tem por finalidade acompanhar e monitorar Em todas as esferas da administração do município de Irati e Paraná Políticas públicas Sob a ótica dos direitos da população idosa Destinada a garantir A um processo de envelhecimento saudável E com qualidade de vida Bem como assegurar à população idosa O pleno exercício De seus direitos Parágrafo primeiro Entende-se como pessoa idosa De acordo com a Lei Federal nº 10.741-2003 Estatuto do Idoso Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos Artigo segundo O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Tem a seguinte competência Inciso primeiro Formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar a política municipal dos direitos da pessoa idosa Zelando pela sua execução Inciso segundo Elaborar proposições Objetivando aperfeiçoar a legislação pertinente à política municipal dos direitos da pessoa idosa Inciso terceiro Indicar as prioridades a serem incluídas No planejamento municipal Quanto a questões que dizem respeito à pessoa idosa Inciso quarto Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas constitucionais e legais referentes ao idoso Sobretudo a Lei Federal nº 8.842-04 de julho de 1994 A Lei Federal nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 Estatuto do Idoso E leis pertinentes de caráter estadual e municipal Denunciando à autoridade competente ao Ministério Público O descumprimento de qualquer uma delas Inciso quinto Fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais De atendimento à população idosa Conforme o disposto no artigo 52 da Lei 10.741 Inciso sexto Propor, incentivar e apoiar a realização de eventos Estudos, programas e pesquisas Voltados para a promoção, a proteção e a defesa dos direitos da pessoa idosa Inciso sétimo Inscrever os programas das entidades governamentais e não governamentais De assistência à pessoa idosa Inciso oitavo Estabelecer a forma de participação da pessoa idosa Residente no custeio da entidade de longa permanência para o idoso Filantrópica ou casalar Cuja cobrança é facultada Não podendo exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário Ou de assistência social percebido pelo idoso Inciso nono Apreciar o plano plurianual A lei de diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária anual E suas eventuais alterações Zelando pela inclusão de ações voltadas à política de atendimento da pessoa idosa Inciso décimo Indicar prioridades para a destinação dos valores depositados no Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Elaborando ou aprovando planos e programas em que está prevista a aplicação de recursos oriundos daquele Inciso décimo primeiro Zelar pela efetiva descentralização político-administrativa e pela participação de organizações representativas dos idosos na implementação de política Planos, programas e projetos de atendimento ao idoso Inciso décimo segundo Elaborar o seu regimento interno Décimo terceiro Outras ações visando a proteção do direito da pessoa idosa Parágrafo único Aos membros do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa Será facilitado o acesso a todos os setores da administração pública municipal Especialmente às secretarias e aos programas prestados à população A fim de que possibilitar a apresentação de sugestões e propostas de medidas de atuação Subsidiando as políticas de ação em cada área de interesse do idoso Artigo terceiro O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa É composto de no mínimo 12 membros titulares e respectivos suplentes Respeitando os seguintes critérios Inciso primeiro Seis representantes de entidades governamentais do município e respectivos suplentes Da seguinte forma A. Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social B. Um representante da Secretaria Municipal da Fazenda C. Um representante da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Legado Étnico D. Um representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer E. Um representante da Secretaria Municipal de Educação F. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde Inciso segundo Seis representantes da sociedade civil Eleitos por meio de fórum ou assembleia para tal finalidade Artigo quarto A função dos conselheiros Não serão remuneradas Mas considerado como serviço público relevante e seu exercício prioritário Justificadas as ausências a quaisquer outros serviços Quando determinados pelo comparecimento das sessões do Conselho Reuniões de comissões ou grupos de trabalho E participação de atividades afins Artigo quinto Os conselheiros ou conselheiras titulares e suplentes Terão mandato de dois anos Permitida uma única recondução Artigo sexto A participação de representantes do Poder Legislativo E do Poder Judiciário Não cabe nos conselhos do direito à população idosa Sob pena de incompatibilidade de poderes Artigo sétimo O Conselho Municipal do direito à população idosa Será presidido por um de seus integrantes Eleito Entre seus membros Em reunião plenária para mandato de um ano Respeitando o princípio de alternância Entre as representatividades Artigo oitavo Junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Atuarão Como observadores, convidados Representantes do Poder Legislativo Ministério Público OAB Seccional de Irati, Paraná Representantes do Poder Judiciário Representantes das Universidades Abertas para a Terceira Idade A UAT Artigo nono Os membros Ou membros Membros referidos desta lei Poderão perder o mandato Antes do prazo de dois anos Dos seguintes casos Inciso primeiro Por falecimento Inciso segundo Por renúncia Inciso terceiro Pela ausência Imotivada em três reuniões consecutivas do Conselho Ou cinco alternadas Inciso quarto Pela prática de ato incompatível com a função de Conselheiro Por decisão da maioria dos membros do Conselho Inciso quinto Por requerimento da entidade da sociedade civil Da qual o Conselho representa E Parágrafo único No caso de perda do mandato Será designado novo Conselheiro Para a titularidade da função Respeitando as respectivas suplências da presente lei Artigo décimo O Conselho Municipal dos Direitos da População Idosa Está vinculado ao órgão gestor da política de assistência social Que deve promover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento Garantindo recursos materiais, humanos e financeiros Inclusive com despesas referentes a diárias de conselheiros Da sociedade civil Para participarem das reuniões ordinárias, extraordinárias e viagens Quando estiverem no exercício de suas atribuições Artigo décimo primeiro O Conselho Municipal dos Direitos da População Idosa Compor-se-á dos seguintes órgãos Inciso primeiro Conferência Municipal Inciso segundo Mesa Diretora Inciso terceiro Comissões Inciso quarto Secretaria Executiva Artigo décimo segundo As sessões plenárias Reunir-se-á obrigatoriamente uma vez ao mês E extraordinariamente sempre que necessário E funcionará de acordo com o regimento interno Que definirá também o quórum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões Para as questões de suplência e perda de mandato por faltas Artigo décimo terceiro O Conselho tem autonomia De se autoconvocar De se autoconvocar Devendo esta previsão Constar no regimento interno E suas reuniões serão abertas ao público Com pauta e datas previamente divulgadas Respeitando o mínimo de sete dias Artigo décimo quinto Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da População Idosa Instrumento de captação e aplicação de recursos E tem por objetivo proporcionar recursos e meios Para financiar a execução de políticas públicas Para a população idosa Apoiando programas, projetos e benefícios específicos Para os direitos da população idosa Artigo décimo sexto Constituirão receitas do Fundo Municipal de Políticas para as Mulheres? Inciso primeiro Recursos provenientes da transferência do Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa E Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa Entre outros legalmente instituídos Artigo décimo sétimo O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social Tendo uma destinação liberada Através de projetos, programas e atividades Aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da População Idosa Artigo décimo oitavo Será emitido o certificado a todos e a todas as conselheiras Regularmente nomeadas no ato de sua posse e ao término do respectivo mandato Em reconhecimento aos serviços de relevante interesse público e social prestados Artigo décimo nono O Conselho deverá estar atento à interface de outras políticas sociais De forma a propiciar significativos avanços Tais como Inciso primeiro Ampliação do universo de atenção para a garantia dos direitos humanos da população idosa Inciso segundo Demanda a execução de ações próprias Focadas nos direitos da população idosa Em articulação com outras políticas públicas Inciso terceiro Articulação das ações e otimização dos recursos Evitando-se a superposição de ações E facilitando a interocução com a sociedade Inciso quarto Racionalização dos eventos do Conselho De maneira a garantir a participação dos conselheiros Principalmente daqueles que fazem parte de outros conselhos E inciso quinto Garantia da construção do plano municipal dos direitos da população idosa Artigo vinte As sessões plenárias do Conselho serão abertas à participação de todos os cidadãos Artigo vinte e um O regimento interno do Conselho complementará a estruturação, competências e atribuições definidas nessa lei Para seus integrantes estabelecerá as normas de funcionamento do Conselho Devendo ser submetido à sessão plenária Que será especialmente convocada para este fim Normatizando em diário oficial Artigo vinte e dois Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Revogada as disposições em contrário Em especial a lei municipal Número Três mil E oitenta e cinco Barra dois mil e dez Passa o municipal dois abril Vinte e dois de agosto de dois mil e dezesseis O Dilon Rogério Burgado, prefeito municipal Justificativa Senhor presidente, novos vereadores O presente projeto de lei Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Bem como o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa É órgão permanente Paritário Consultivo Deliberativo Formulador Controlador E fiscalizador Das políticas públicas e ações voltadas para a pessoa idosa No âmbito do município de Irati Paraná Sendo acompanhado pelas cataremas para o assistente social Órgão gestor da política De assistente social do município A nova proposta de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Visa adequar Aos atuais Titames Regras E Nomenclaturas Implementadas pelo Estatuto do Idoso A criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Tem a finalidade de possibilitar O recebimento de recebimentos Aceitas oriundas de recursos provenientes de órgãos da União ou do Estado Vinculados à política nacional do idoso Transferências do município Resultantes de doações do setor privado Pessoas físicas ou jurídicas Rendimentos eventuais Inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis As advindas de acordos e convênios As Provinentes das multas aplicadas com base na Lei nº 10.741-2003 Dentre outras Certo de merecer a habitual atenção por parte desse Legislativo Municipal Reiteramos o protesto de consideração e apreço Intensosamente Dilon Rogério Brugado Prefeito Municipal Oficio nº 122 Barra 2016 Excelentíssimo Sr. Wilson Menon Presidente da Câmara Municipal de Irati Sr. Presidente Através deste Vimos a presença de Vossa Excelência Encaminhar para apreciação O projeto de lei abaixo relacionado Projeto de lei nº 108 Barra 2016 Sumula Autoriza o Poder Executivo Municipal A abrir crédito adicional especial Na importância de até 10 mil reais Na certeza que nosso pedido será alvo de atenção Desde já agradecemos Reiterando votos e consideração e apreço Atenciosamente Dilon Rogério Brugado Prefeito Municipal Projeto de lei nº 108 Barra 2016 Sumula Autoriza o Poder Executivo Municipal A abrir crédito adicional especial Na importância de até 10 mil reais Artigo 1º Fica o Executivo Municipal Autorizado a abrir no PPA LDO E no Orçamento Municipal Um crédito adicional especial Nas dotações abaixo Discriminadas No valor de até 10 mil reais Artigo 2º Os recursos indicados Para cobertura do crédito autorizado Conforme disposto no artigo anterior Serão os resultantes De excesso de arrecadação Ocasionado na respectiva fonte de recurso Artigo 3º Esta lei tem vigor Na data de sua publicação Revogada as disposições Em contrário Passa o Municipal 2 de abril Em 26 de agosto de 2016 Dilon Rogério Brugado Prefeito Municipal Justificativa Sr. Presidente Novos vereadores O projeto de lei em tela Tem por finalidade A abertura de créditos adicional Especial No orçamento vigente Que será utilizado Na restituição Do saldo financeiro Visto que os objetivos Foram realizados Referente aos recursos De contrapartida Que tinham por finalidade A execução de convênio Número 230 Barra 2013 PAEF Do Governo Estadual Para a Secretaria Municipal De Assistência Social Diante do exposto Confiando no alto grau Do espírito público E norteia As decisões Dessa casa de leis Pedimos e esperamos A aprovação Do Pleno Projeto de Lei Atenciazamento Dilon Rogério Brugado Prefeito Municipal Ofício 124 Barra 2016 Excelentíssimo Sr. Wilson Menon Presidente da Câmara Municipal De Irati Sr. Presidente Através deste Vimos a presença De Vossa Excelência Encaminhar para apreciação O projeto de lei Abaixo relacionado Projeto de lei Número 109 Barra 2016 Súmula Estima a receita E fixa a despesa Do município de Irati Estado do Paraná Para o exercício financeiro De 2017 E da outras providências Na certeza Que nosso pedido Será o de atenção Desde já agradecemos Retirando votos De consideração E apreço Atenciazamento Dilon Rogério Brugado Projeto de lei Número 109 Barra 2016 Súmula Estima a receita E fixa a despesa Do município de Irati Estado do Paraná Para o exercício Financeiro de 2017 E da outras providências Artigo 1º Orçamento geral Do município de Irati Estado do Paraná Para o exercício Financeiro de 2017 Compreendendo O orçamento fiscal E da Seguridade Social Do município Do município E os fundos municipais Estima a receita Em 174.736.567 reais E fixa a despesa Em igual importância Assim distribuídos Inciso 1º 155.577.957 reais Do orçamento fiscal Referente aos poderes Executivos e legislativos E aos fundos municipais E contabilidade Centralizada Legalmente instituídos Inciso 2º 19.165.165.610 reais Do orçamento Da Seguridade Social Do município Que compreende A caixa de aposentadoria E pensão Dos servidores municipais Dirati Mensagem da proposta Orçamentária Para o exercício financeiro 2017 Em cumprimento Aos dispostos Do artigo 22 Da lei federal Número 4.320 Barra 64 No artigo 121 Inciso 3º Da lei orgânica Do município de Irati Tenho a honra De encaminhar A Câmara Municipal de Irati Para sua apreciação A aprovação A proposta orçamentária Para o exercício financeiro 2017 Apresento mensagem Conterá exposições Circunstanciadas Da situação econômica Financeira Documentada Com a demonstração Dos anexos Da receita Por fontes de arrecadação E da despesa Por unidades orçamentárias Consta ainda no orçamento Em dotações próprias Os compromissos Assumidos pelo município Nos exercícios anteriores Referente a dívidas Fundada Interna Das operações de crédito Junto aos programas A nossa previsão Das receitas E fixação Das despesas Programadas Para o exercício De 2017 É baseada Na real arrecadação Do exercício atual Conforme metodologia De cálculo Efetuada Para atender As exigências Da lei De responsabilidade Fiscal Assim em cima Assim em cima Dessa arrecadação É feita a previsão Por estimativa De arrecadação Para o exercício Seguinte Assim Requeremos ressaltar Em particular Do tocante O orçamento De capital Onde serão Evidenciados Projetos de obras Que serão executados Procurando atingir Todos os setores Do município Para dar melhores Condições de atendimento Aos habitantes Residentes Na zona Urbana Assim como As comunidades Do interior Proporcionando Desenvolvimento Integrado Através de obras E de infraestrutura Assim Os resultados Que esta administração Pretende alcançar Com as projeções Das obras A serem executadas E manutenção Dos serviços públicos Nos setores Da cidade E do interior Do município Serão de acordo Com a entrada De recursos financeiros Projetados Nos documentos Analíticos Do próprio orçamento A administração Municipal Elaborou Seu orçamento Com base No que está Determinado Pela lei De diretrizes Orçamentárias A LDO Com os ajustes Considerados Necessários Tomando por base A capacidade real De arrecadação Do município Todos os recursos Necessários Para a execução Dos projetos E manutenção Dos serviços Administrativos Foram planejados Alocados Dentro do orçamento Geral do município De acordo Com o disposto No artigo 165 Da constituição Federal E seus incisos E parágrafos E também De acordo Com a lei Federal Número 4.320 De 64 As despesas Serão executadas Pelas unidades Orçamentárias Do município De acordo Com a entrada Dos recursos Na tesouraria Municipal Não dispensando A descrição Feita Em termos De qualificação De resultados Esperados Como metas Inclusas na presente Proposta orçamentária Fica assegurado Para o exercício De 2017 A continuidade De todos os compromissos Assumidos Ao longo Ao longo prazo Pela gestão Anterior Até a sua Conclusão Completa Para isto Foram previstos Recursos Necessários Do presente Orçamento Municipal É de boa Técnica A legislação Que criou A unidade E que definiu As atribuições Assim terá Câmara Municipal Elementos Mais concretos E documentos Mais analíticos Para discutir A proposta Do executivo Verificar Seus objetivos Com base Na real Programação Financeira Da execução Do orçamento Decidindo Prioridades Entre vários Órgãos Que compõem A estrutura Da organização Da prefeitura Os poderes Executivo E legislativo Fixaram As despesas Com pessoal E encargos Patronais Não excedendo Os limites Determinados Pela lei De responsabilidade Fiscal Número 101 De 2000 Obedecendo As determinações Impostas Pela legislação Vigente Não esquecendo Da obrigatoriedade Da aplicação De 25% Dos impostos Municipais Mais as transferências Recebidas Do Estado E da União O município Programou 29,32% Do orçamento 2017 Conforme O que determina O artigo Número 212 Da Constituição Federal Para o programa De desenvolvimento Do ensino Fundamental Fica ainda Segurado Para ser aplicada Em saúde 15% Dos impostos Municipais E mais as transferências Recebidas Do Estado E da União O município Programou Para sua aplicação 19,8% Em cumprimento As exigências Da emenda Constitucional 29 E mais 1% Ao PASEP De acordo Com o que determina O decreto Lei nº 2.445 De 23 De junho De 88 Fica Consignado Na proposta Orçamentária Para 2017 Reserva De contingência Conforme Expresso Na LDO E por exigência Da lei Complementar 101 De 2000 Lei de responsabilidade Fiscal Configurando-se Uma meta De superávit Convido Que contar Com o estimável Apoio Desta casa Não só Da aprovação Desta proposta Mas sobretudo No acompanhamento De sua execução Na materialização Dos ideais Comuns Do desenvolvimento Socio-econômico E aperfeiçoamento Continuado Da gestão Pública Ao finalizar Essa mensagem Reitero Sr. Presidente E aos demais Membros Desse Poder Legislativo Os mais profundos Sinceros Vostos De respeito E consideração Atenciazamento Dilon Rogério Burgato Prefeito Municipal Ofício Nº 125 Barra 2016 Excelentíssimo Sr. Wilson Menon Presidente Da Câmara Municipal Direti Sr. Presidente Através deste Vimos a presença De vossa excelência Em caminhada Para apreciação Projeto de lei Abaixo relacionado Projeto de lei Nº 110 Barra 2016 Súmula Altera a lei De diretrizes Orçamentárias Para o exercício Financeiro De 2017 E das providências Na certeza De que nosso pedido Será o de atenção Desde já Agradecemos Reiterando votos Em consideração E apreço Atenciazamento Dilon Rogério Burgato Prefeito Municipal Projeto de lei Nº 110 Barra 2016 Súmula Altera a lei De diretrizes Orçamentárias Para o exercício Financeiro 2017 De outras providências Artigo 1º Fica Aprovado o valor Das ações Por programa Da lei De diretrizes Orçamentárias Para o exercício Financeiro De 2017 Da forma constante No anexo Desta lei Artigo 2º Esta lei De vigor Na data De sua publicação Revogada Disposições Em contrário Passa Municipal 2º Abril 29 de agosto 2016 Dilon Rogério Burgato Prefeito Municipal Justificativa Sr. Presidente Nós vereadores Encaminhamos Para a prestação Dos nobres E dias O substitutivo Ao projeto De lei Nº 110 Barra 2016 Que altera A lei De diretrizes Para a elaboração Do orçamento Do município Dirati Para o exercício Financeiro De 2017 Da 8 providências Tal alteração Se faz necessária Para que possamos Adequar a lei Das diretrizes Orçamentárias Aos valores Da lei De orçamento 2017 Contando com Apoio E aprovação Desta legislativa Em função De que o referido Projeto Representa Objetivos Assim atingidos Pela administração Municipal Agradecemos Retendo Protesto Consideração A preço Atenção Aumento De Longo Rogério Brigado Prefeito Municipal Ofício 126 Barra 2016 Excelentíssimo Sr. Wilson Menon Presidente Da Câmara Municipal De Irati Sr. Presidente Através deste Vimos a presença De vossa excelência Em caminhar Para apreciação Projeto De lei Abaixo Relacionado Projeto De lei Nº 111 Barra 2016 Súmula Faz adequações Do plano Plurianual Aprovado Pela lei Nº 3.751 Barra 2013 Da outras providências Na certeza Que nossos Pedidos Servo De atenção Desde já Agradecemos Retendo Votos De consideração E a preço Atenção Aumento De Rogério Brigado Prefeito Municipal Projeto De lei 111 Barra 2016 Súmula Faz adequações Do plano Plurianual Aprovado Pela lei Nº 3.751 Barra 2013 Da outras providências Artigo Primeiro O plano Plurianual Para o quadriênio 2014 2017 Aprovado Pela lei Municipal 3.751 Barra 2013 Passará Ter o valor Das ações Por programas E por exercício De acordo Com as especificações Constantes No anexo A esta lei Artigo Segundo Os valores Constantes Poderão Sofrer alterações Mediante A criação De novos Programas Ações E alterações Orçamentárias Precedidas De autorização Legislativa Artigo 3º Revogada As disposições Contrárias Esta lei Entrará Em vigor Na data De sua Publicação Com efeitos A partir De 1º De janeiro De 2017 Passa Municipal 2 de abril 29 de agosto De 2016 De João Rogério Brigado Prefeito Municipal Justicativa Sr. Presidente Nós vereadores Encaminhamos Para apreciação Dos novos E diz O projeto De lei Em pauta Que faz Adequações O plano Plurianual Aprovado Pela Lei 3.751 Barra 2013 Para o Quadrinho 2014 2017 Dos providências Tal alteração Se faz Necessária Para que Possamos Adequar O plano Plurianual As valores Da lei Orçamentária 2016 Contando Com o apoio E aprovação Deste Legislativo Em função De que O referido Projeto Representa Objetivos A serem Atingidos Pela Administração Municipal Agradecemos Retrando Protesto Consideração E apreço Tensosamento De longe Obrigado Prefeito Municipal Ofício Número 127 Barra 2016 Excelentíssimo Sr. Vilsenon Presidente Da Câmara Municipal De Irati Sr. Presidente Através Deste Vimos a presença De vossa Excelência Encaminhar Para apreciação O projeto De lei Abaixo Relacionado Projeto De lei Número 112 Barra 2016 Súmula Autoriza O Poder Executivo Municipal A abrir Crédito Ational Especial Na importância De até R$ 1.000 Na certeza Que nosso pedido Será De atenção Desde já Agradecemos Retrando Votas Em consideração E apreço Tensosamento De longe Rogério Brugado Prefeito Municipal Projeto De lei 112 Barra 2016 Súmula Autoriza O Poder Executivo Municipal A abrir Crédito Ational Especial Na importância De até R$ 1.000 Justificativa Sr. Presidente Nós Vereadores Estamos Caminhando Para a Apreciação Dessa Casa De Leis O Projeto De Lei Entela Que autoriza O Instituto Municipal A abrir Orçamento Crédito Ational Especial No valor De até R$ 1.000 De saldo Residual Para reprogramação De diversos Programas Federais Recebidos Em exercícios Anteriores Os quais Deverá Ser Zerado Para a Prestação De Contas Diante Do Exposto Confiando No alto Grau De Espírito Público Que norteia As decisões Dessa Casa De Leis Pedimos E esperamos A aprovação Do Presidente Projeto De Lei Tenso Amento Dilon Rogério Burgado Prefeito Municipal Ofício 128 Barra 2016 Excelentíssimo Sr. Wilson Menon Presidente Da Câmara Municipal de Ineti Sr. Presidente Através Deste Devimos A Vossa Excelência Encaminhar Para apreciação Projeto De Lei Abaixo Relacionado Projeto De Lei Número 113 Barra 2016 Súmula Autoriza o Executivo Municipal A conceder Premiação Ao concurso Iratia Imagens Quarto Concurso Fotográfico Padre Tadeu Diedziki E Terceiro Concurso De Vídeo João Vazileski Da Outros Providências Na certeza Que nossos Pedidos De Atenção Desde já Agradecemos Retendo Votos Consideração E apreço Tensos Aumento De Longo Rogério Burgado Prefeito Municipal Projeto Lei 113 Barra 2016 Súmula Autoriza o Executivo Municipal A conceder Premiação Ao concurso Iratia Imagem Quarto Concurso Fotográfico Padre Tadeu Diedziki E Terceiro Concurso De Vídeo João Vazileski Da Outros Providências Artigo Primeiro Fica o Poder do Executivo Municipal Autorizado A Realizar O Concurso Iratia Imagens Concurso Fotográfico Dando como Incentivo Premiações Em moeda Corrente para os melhores colocados Artigo Segundo Os pagamentos das premiações serão efetuados pelo município em moeda corrente com os respectivos descontos de imposto de renda conforme legislação federal existente Serão premiados vídeos primeiro lugar R$ 1.200 segundo lugar R$ 800 terceiro lugar R$ 500 fotos primeiro lugar R$ 750 segundo lugar R$ 500 terceiro lugar R$ 250 categoria fotos histórica antes de 1980 primeiro lugar R$ 750 segundo R$ 500 terceiro R$ 250 categoria fotos especiais primeiro lugar R$ 750 segundo lugar R$ 500 terceiro lugar R$ 250 categoria fotos temáticas arquitetura e madeira primeiro lugar R$ 750 segundo lugar R$ 500 terceiro lugar R$ 250 artigo terceiro Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Municipal um crédito adicional suplementar nas dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 8.500 artigo 4º os recursos indicados para cobertura do crédito autorizado conforme o artigo anterior serão os resultantes do excesso de arrecadação ocasionada na respectiva fonte de recursos artigo 5º essa lei tem vigor na data de sua publicação revogada a disposição em contrário gabinete do Prefeito Municipal de Irati em 2 de setembro de 2016 o Gilão Rogério Brigado Prefeito Municipal Justificativo Sr. Presidente aos vereadores estamos caminhando para apreciação das legislativas o projeto de lei em tela que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de até R$ 8.500 para custear as despesas com a premiação do concurso de Irati imagens certos e merecer a habituada atenção por parte do Legislativo Municipal reiterando o projeto de consideração e apreço o tenso usamento de Lom Rogério Brigado Prefeito Municipal Ofício nº 123 barra 2016 Excelentíssimo Sr. Wilson Menon Presidente da Câmara Municipal de Irati Sr. Presidente com base no inciso primeiro do artigo 48 da lei orgânica do município vimos respeitosamente a presença de vossa excelência solicitar a convocação extraordinária deste Legislativo para apreciação do projeto de lei sob o número 94 barra 2016 tal pedido se justifica devido a Secretaria Municipal de Saúde estar sem dotação orçamentária para a compra de insumos medicamentos materiais de higiene e limpeza entre outros materiais utilizados na área de saúde e pagamento de prestadores de serviços em saúde e o projeto de lei sob o número 95 barra 2016 se justifica que os valores serão aplicados para a manutenção e melhoria da iluminação pública do município onde terá substituição para lâmpadas em LED ocasionando redução de consumo em virtude do desequilíbrio financeiro entre o valor arrecadado e o consumo das vias públicas devido ao reajuste tarifário aplicado pela Copel na certeza que o nosso pedido estava de atenção desde já agradecemos retenendo vozes consideração e apreço sustentamento de Jorn Rogério Brugado prefeito municipal ofício número 194 barra 2016 seplanc excelentíssimo senhor Wilson Menon presidente da Câmara Municipal de Vereadores assunto contrato de repasse número 0399.205 traço 99 2012 projeto de pavimentação de vias urbanas pavimentação do bairro Jardim Planalto Santos Dumont e Marcelo com os cordiais cumprimentos eu venho a presença vossa excelência informar para conhecimento dessa renomada casa de leis que foi desembolsado recurso do FGTS empréstimo valor de 795 mil 670 reais 48 centavos com aporte de 74 mil 295 reais 6 centavos de contrapartida do município totalizando o valor de 869 mil 965 reais 54 centavos para pagamento a empresa que está executando o serviço de pavimentação nos bairros Jardim Planalto Santos Dumont e Marcelo o crédito foi efetuado na agência da Caixa Conalha Federal contra o rendimento 090 006 ponto 500 3 vinculado ao contrato do empréstimo conforme o convênio 2813 de 2016 em anexo certos que podemos contar com a sua atual atenção desde já agradecemos atenciosamente o Dilão Rogério Obrigado por efeito municipal recebido do diverso Ministério Público do Paraná terceira promotoria de justiça da Comarca de Irati ofício 441 barra 2016 referência correção Ministério Público ilustrível senhor presidente da Câmara Municipal de Irati cumprimentando cordialmente comunico a vossa silência que nos dias 14 a 16 de setembro de 2016 a partir das 8 horas e 30 minutos a terceira promotoria de justiça e promotoria de justiça substituta desta comarca serão submetidos a correção ordinária pela Corredoria Geral do Ministério Público do Paraná do Ensejo Renóvo-lhes protesto distinto a preço e elevada consideração Gabriela Cunhamelo Prados promotora de justiça recebido dos vereadores vereador vereador Antônio Celso de Souza apresentou requerimento 169 barra 2016 solicitando que seja enviado ofício ao Executivo Municipal requerendo que seja determinada a escritaria competente a realização com urgência de melhorias na rua do Jardim Aeroporto na Vila São João em especial a rua Pedro Moreiro que está em péssimas condições de trafegabilidade requerimento 170 barra 2016 apresentou requerimento solicitando que seja enviado ofício ao Executivo Municipal requerendo que sejam prestadas as seguintes informações relacionadas aos maquinários locados pelo município as quais devem ser encaminhadas a essa casa de leis no prazo legal ou disposto na lei orgânica quantas máquinas locadas estão trabalhando atualmente no município solicita-se relatório completo dos últimos nove meses sobre todos os trabalhos efetivados com tais maquinários com indicação de onde e quando foram executados Irati 31 de agosto de 2016 senhor presidente da Câmara Municipal de Irati senhores vereadores Rafael Felipe Lucas vereador com assento nesta casa no uso de suas atribuições legais com fundamento no inciso 4º artigo 69 do regimento interno dessa casa de leis venho com devido respeito e acatamento solicitar licença para exercer o cargo de provimento em comissão do governo estadual a partir de 31 de agosto de 2016 termos em que pede e espera o deferimento Rafael Felipe Lucas vereador o expediente está em discussão o expediente está em votação os vereadores que aprovam quer ficar sentados que o rejeitam perdão considerando a solicitação do poder executivo e ao relevante interesse público na urgência do fundamento no artigo 141 do regimento interno submeto a deliberação do plenário a realização após a presente sessão de uma sessão extraordinária para análise dos projetos em segunda votação a dispensa do interstício legal está em votação os vereadores que aprovam quer ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar-se aprovada a presença a dispensa realizaremos a segunda sessão extraordinária do segundo período do quarto ano da 25ª legislatura após o encerramento da presente sessão o expediente está em votação os vereadores que aprovam quer ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar-se o expediente foi aprovado por oito votos favoráveis solicita a secretaria que encaminhe as comissões competentes projetos que deram entrada nessa sessão para que imitam seus respectivos pareceres para a ordem do dia da presente sessão encontram-se para apreciação em segunda votação os projetos de lei nº 97, 98, 99 e 100 barra 2016 do executivo municipal projeto de lei nº 020 barra 2016 do legislativo municipal em primeira votação os projetos de lei nº 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 barra 2016 do executivo municipal inicialmente analisaremos os projetos que se encontram para apreciação em segunda votação solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei nº 97 barra 2016 do executivo municipal projeto de lei nº 97 barra 2016 súmula autoriza o poder executivo municipal abrir crédito nacional especial na importância de até 10 mil reais o projeto está em discussão o projeto está em segunda votação os vereadores que o aprovam querem ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se o projeto de lei nº 97 barra 2016 foi aprovado em segunda votação por oito votos favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei nº 98 barra 2016 do executivo municipal projeto de lei nº 98 barra 2016 súmula autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional especial na importância de até 36 mil reais o projeto de lei está em discussão o projeto está em segunda votação os vereadores que o aprovam querem ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se projeto de lei nº 98 barra 2016 foi aprovado em segunda votação por oito votos favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei nº 099 barra 2016 do executivo municipal projeto de lei nº 99 barra 2016 súmula autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito adicional especial na importância de até 5 mil e 500 reais o projeto de lei está em discussão o projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam querem ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se o projeto de lei nº 099 foi aprovado em segunda votação por oito votos favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei nº 0100 barra 2016 do executivo municipal projeto de lei nº 100 barra 2016 súmula autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito adicional especial na importância de até 5 mil reais o projeto de lei está em discussão o projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam querem ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se o projeto nº 100 barra 2016 foi aprovado em segunda votação por oito votos favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei nº 020 barra 2016 do legislativo municipal projeto de lei nº 020 barra 2016 súmula declara de utilidade pública no município de Irati Paraná a comunidade Betânia o projeto de lei está em discussão senhores vereadores senhoras senhores que estão aqui presentes só reiterando que esse projeto já passou por essa casa já teve a validação porém houve um pequeno contratempo de um erro do CNPJ que nos foi enviado então ele retorna a essa casa e consequentemente como já foi da vez anterior creio que será aprovado por se tratar de uma entidade realmente a qual traz muitas benesses ao nosso município o projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam queiram ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se o projeto de lei nº 020 barra 2016 foi aprovado em segunda votação por oito votos favoráveis solicito a secretaria que providencie o ofício comunicando a aprovação da matéria ao executivo municipal nesse momento passaremos a análise dos projetos que se encontram para apreciação em primeira votação solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula e dos pareceres do projeto de lei nº 094 barra 2016 do executivo municipal projeto de lei nº 094 barra 2016 súmula autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito adicional suplementar na importância de até 2 milhões e 860 mil reais pareceres favoráveis o projeto de lei está em discussão o projeto está em primeira votação aos vereadores que aprovam e querem ficar sentados e que rejeitam e queiram manifestar-se o projeto de lei nº 094 barra 2016 foi aprovado em primeira votação por 8 votos favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula e dos pareceres do projeto de lei nº 095 barra 2016 do executivo municipal projeto de lei nº 095 barra 2016 súmula autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito adicional suplementar na importância de até 1 milhão e 700 mil reais pareceres favoráveis o projeto de lei está em discussão o projeto está em primeira votação os vereadores que aprovam e querem ficar sentados e que rejeitam e queiram manifestar-se o projeto de lei nº 095 barra 2016 foi aprovado em primeira votação por 8 votos favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula e dos pareceres do projeto de lei nº 101 barra 2016 do executivo municipal projeto de lei nº 101 barra 2016 súmula dispõe sobre a criação do canil da guarda municipal de Irati Paraná na forma que especifica e dá outras providências pareceres favoráveis o projeto de lei está em discussão com a palavra o vereador Antônio Celso de Souza excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores sobre o projeto 101 que cria o canil da guarda municipal de Irati analisando todos os artigos a competência da criação do canil tive apenas uma dúvida e corria atrás foi sanada essa situação quando colocado aqui a questão de atender outros municípios e a a conversa foi boa até porque o nosso município por exemplo e demais vereadores ele tem as divisas ele tem as divisas do município todos os municípios da região nossa tem divisas com o nosso município essa era a minha dúvida porque a criação é municipal e a gente conversou bastante então com com este segmento da criação do canil e eu entendi que de repente não teria como deixar de atender 10, 15 metros da nossa divisa então esse foi mais ou menos a conversa da nossa dúvida e com a criação do canil talvez a gente futuramente consiga também que chegue a essa casa de leis um projeto parecido com esse para que a gente possa também não só ter a criação do canil da guarda municipal mas ter um canil municipal para todos os animais então dá para se basear nisso aqui vai ter as despesas por isso tem que vir do executivo para o legislativo então era mais ou menos isso que eu queria relatar desse projeto 101 com os pareceres favoráveis dessa comissão o projeto está em primeira votação os vereadores que aprovam querem ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se o projeto de lei nº 101 barra 2016 foi aprovado em primeira votação por 8 votos favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da suma e dos pareceres do projeto de lei nº 102 barra 2016 do executivo municipal projeto de lei nº 102 barra 2016 súmula cria o conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência de Ireti Paraná e o fundo municipal dos direitos da pessoa com deficiência institui a conferência municipal e a assembleia dos direitos da pessoa com deficiência e das outras providências pareceres favoráveis o projeto de lei está em discussão o projeto está em primeira votação aos vereadores que aprovam que querem ficar sentados que rejeitem queiram manifestar-se o projeto de lei nº 102 barra 2016 foi aprovado em primeira votação por 8 votos favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da suma e dos pareceres do projeto de lei nº 103 3 barra 2016 do executivo municipal projeto de lei nº 103 barra 2016 súmula autoriza o poder executivo municipal abrir o crédito nacional especial na importância de até 115 mil reais pareceres favoráveis o projeto de lei está em discussão o projeto está em primeira votação aos vereadores que aprovam que querem ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se o projeto de lei nº 103 barra 2016 foi aprovado em primeira votação por 8 votos favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da suma e dos pareceres do projeto de lei nº 104 barra 2016 projeto de lei nº 104 barra 2016 súmula autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito nacional suplementar na importância de até 200 mil reais pareceres favoráveis projeto de lei está em discussão projeto de lei está em primeira votação os vereadores que aprovam que querem ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se projeto de lei nº 104 barra 2016 foi aprovado em primeira votação por 8 votos favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da suma e dos pareceres do projeto de lei nº 105 barra 2016 do executivo municipal do executivo municipal projeto de lei nº 105 barra 2016 súmula autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito nacional especial na importância de até 458 mil 780 reais pareceres favoráveis projeto de lei está em discussão projeto de lei está em primeira votação aos vereadores que aprovam que ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se projeto de lei nº 105 barra 2016 foi aprovado em primeira votação por 8 votos favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da suma e dos pareceres do projeto de lei nº 106 barra 2016 do executivo municipal projeto de lei nº 106 barra 2016 súmula autoriza o poder executivo municipal a abrir o crédito nacional especial na importância de até 80 mil reais pareceres favoráveis projeto de lei está em discussão projeto está em primeira votação os vereadores que aprovam que ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se projeto de lei nº 106 barra 2016 foi aprovado em primeira votação por 8 votos favoráveis não havendo mais matéria sujeita a deliberação no plenário na ordem do dia passamos a palavra livre dessa sessão a qual poderá ser utilizada pelos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos conforme a ordem de inscrição com a palavra vereador Vanderlei Guzzi excelentíssimo senhor presidente nobres pares dessa casa senhor e senhores aqui presente imprensa aos funcionários dessa casa também meus cumprimentos senhor presidente semana passada aconteceu um um acidente próximo a fósforo onde uma senhora perdeu a vida esse acidente aconteceu sete horas da noite o corpo foi liberado para a família no outro dia 24 horas depois sete horas da noite passou de brincadeira não é possível eu fico pensando a situação dessa família ter que aguentar 24 horas hoje estive em Curitiba falando com o nosso deputado Paulic vereador Eressiu que foi junto nós precisamos urgentemente do EML urgentemente assumir o compromisso e eu acredito que vai dar certo se nós lutarmos junto isso aqui não é uma luta de um dois vereador de dez nove né nove porque um já pelo jeito já foi para Curitiba senhoras e senhores está aqui isso aqui é as diárias dessa casa infelizmente o medalha de ouro não está aqui presente já fiquei sabendo que já assumiu a secretaria de governo vossa excelência Rafael Felipe Lux três anos e meio só vou falar dos três anos e meio recebeu dessa casa mais de 160 mil reais de salário e 35 mil reais de diária um vereador que três anos e meio só está ajudando votando contra todos os projetos não justifica essa diária ele tem que devolver esse dinheiro já está lá em Curitiba não volta mais família Lux não tem respeito algum pela população de Irati faz muitos anos que eles vêm dando troféu de trouxa para cada iratiense faz muitos anos já não é uma brincadeira espero que ele volte para Irati para devolver esse dinheiro não é dele e tem que devolver o dobro eu gasto o senhor presidente para ir em Guarapuá para visitar meu irmão cem reais ele gasta 350 não sei do que ele vai V8 V12 não sei eu gasto ele gasta 350 tem que devolver esse dinheiro tem que devolver gostaria que ele estivesse aqui sentado ali já fugiu já fugiu é assim Felipe Lucas quando era prefeito deixou uma dívida que fecha em dezembro 40 milhões quase 40 milhões Marisa Massa Lucas passou 8 anos pela prefeitura nada fez não tem respeito algum para esse funcionário público e muito menos para a população e o vereador vossa excelência e o Rafael Felipe Lucas já fugiu é assim fazer o que? tomara que tomara que volte e devolva esse dinheiro irá a ti senhor presidente senhoras e senhores tem muita gente desempregada e o mais grave é a gente passando fome não é justo não é justo não justifica eu até sou a favor de acabar com essa diária eu fui hoje para Curitiba o nobre companheiro dessa casa foi junto fui comer o carro com a minha gasolina eu não tenho coragem de fazer isso isso é covardia está aqui se alguém quiser tirar a foto tire logo porque está pesado isso não é brincadeira muito obrigado senhor presidente nesse momento passa a palavra o vereador Antônio Celso de Souza excelentíssimo senhor presidente senhores vereadores destino da plateia e imprensa primeiramente queria agradecer a Deus pelo final de semana que tivemos onde vários eventos aconteceram eventos esses que tivemos aqui em Irati é beneficente as crianças que hoje estão lutando para ter o mínimo de saúde o dia começou chuvoso e depois do almoço abriu o sol e tivemos um evento maravilhoso no estádio Coronel Emílio Gomes onde a gente viu as crianças veio a equipe do Flamengo a seleção paranaense fizeram um jogo bonito beneficente para que as famílias possam ter um pouquinho de alento para a saúde dos seus filhos então hoje deu entrada nessa casa de leis orçamento 2017 vamos analisar até o final do ano e sinceramente quem seja vitorioso no pleito de 2016 que cuide principalmente da saúde da geração do emprego independente de quem ganhar está na mão do povo de Irati está na mão de todos os cidadãos iratiense essa minha felicidade de ver aquelas crianças no colo da mãe e para mim assim é um orgulho e agradecer também quem compareceu dos nobres vereadores também e dizer que essa é a minha vontade eu não não consigo ver famílias crianças sem ter o exame sem ter o remédio então a gente tem que lutar sempre e quem tiver aqui nesse relatório do que vem também deve ir lá por isso estamos trabalhando dentro de um plano diretor importante para os 10 anos futuros e eu tenho certeza que os nobres vereadores quem voltar tenham cuidado com o plano cuidem muito importante para nós também dentro do plano de diretriz da lua também tem um orçamento para a criação de um fundo para a secretaria municipal de desenvolvimento econômico isso é muito importante junto com o SEBRAE junto com a CIAE todos os membros da Unicentro para que nós possamos então com esse trabalho unificado nós poder também e digo assim quem tiver no poder executivo ano que vem cuidar para que nós possamos então gerar empregos isso é importantíssimo também e para afinizar seu presidente também eu só queria parabenizar a equipe da Cifusa mesmo mesmo depois de um belíssimo jogo acabaram cedendo o empate no final mas assim acontecem acontecem vitórias acontecem derrotas e no sábado foi um empate com sabor de derrota e tenho certeza que os meninos se doaram e tenho certeza que eles vão lutar para que ele sempre esteja no topo e mais uma vez eu repito quem tiver ano que vem no poder executivo cuide do esporte e o poder executivo também obrigado senhor presidente senhoras e senhores não é um uma praxe mas eu vou ter que fazer algumas considerações respeito a opinião do vereador Vanderlei Guzzi mas também vou deixar a tribuna aberta ao ao vereador não mais vereador Rafael Felipe Lucas para que possa usar da sua prerrogativa de defesa não compactuo em falar quando a pessoa não está presente vossa excelência certa vez falou que também não compactuava e por ele não se achar presente e não vai exercer nos próximos períodos o fato de ser vereador eu compreendo que se for assim da vontade dele será atribuída à tribuna em relação às diárias foi votado em casa e vereador eu entendo a sua preocupação mas você precisa ver quando o executivo nos chamou as diárias que eles queriam pôr para eles era bem piorzinha nós sabemos aliás vamos fazer um pedido de levantamento dos adiantamentos das viagens que está rolando lá agora eu acho que o senhor deveria ser o primeiro a pedir aí o senhor vai ver o que é assustador aqui é quando o vereador viaja e ele tem que justificar então eu entendo realmente é preocupante mas não compactuo de não de falar quando não está presente do executivo eu mesmo vou fazer o pedido de todos os adiantamentos dos últimos dois, três meses não precisa ir muito longe não o senhor vai se assustar em relação ao ocidente eu também é uma luta árdua nós trazemos o IML só que para nós conseguirmos trazer o IML isso vai ser uma briga dos dez vereadores e principalmente do executivo nós vamos ter que deixar de ser uma subdivisão da polícia civil é só desta forma que nós conseguimos implantar o IML aqui nós vamos ter que mudar a polícia de lá nós vamos ter que dar estrutura nós vamos ter que fazer eu já fui atrás de todo esse processo é complicado vai depender de um de um grande apoio para que a gente consiga mudar de delegacia para a subdivisão da polícia civil é um um pulo muito grande conseguindo a subdivisão da polícia civil automaticamente o IML vem é uma luta bem complicada mas se nós não começarmos e aí eu parabenizo porque também já foi uma luta minha precisamos fazer uma movimentação de toda a estrutura não é fácil porque eu já tentei sozinho existe requerimento meu rolando na casa civil que nós fizemos com o aval de todos os vereadores que estavam aqui foi entregue na época a todos que nos prometeram lutar também por essa melhoria deixarmos de ser uma delegacia para ser uma uma subdivisão da polícia civil assim nós conseguimos trazer o IML conseguimos além disso fazer com que quando for o governo do estado destinar viaturas a subdivisão automaticamente já receba quando o governo do estado fizer uma outra contemplando as subdivisões a nossa também foi uma luta assim o vereador Hélio sabe bem para mudarmos para fazer aqui a oitava companhia independente nós tivemos que dar muitas viagens com diárias não foram em vão tivemos que fazer muitas viagens e hoje tem uma estrutura da oitava companhia é discutível o valor realmente concordo mas alguns tiveram que viajar mais que outros sabe então fazer só embasado no quanto foi não acho que seja a forma mais justa também não estou aqui para defender ninguém ele vai usar a tribuna se assim achar necessário cada um que defenda as suas teses mas eu não acredito que seja que seja a diária desmerecedora disso até porque cada um tem a sua cabeça cada um tem a sua sentença mas entendo realmente a preocupação de vossa excelência mas não poderia deixar de terceiros comentários até porque eu estive muito próximo desse problema do IML da subdivisão da oitava companhia de diárias e não sei o que e isso também nos preocupa mas realmente respeito a sua opinião porque ela é contumaz nada mais havendo a tratar em nome de todos os vereadores agradeço a presença das pessoas que acompanharam a realização da sessão internautas que nos acompanham e convocam os senhores vereadores para realizar sessão para a sessão extraordinária ser realizada logo após o encerramento da presente sessão sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão dando início aos trabalhos da